Olha, tem hora que a gente tem que aprender a se virar, né? Minha impressora dando o maior trampo aqui, um erro. Tive que ver um tutorial aqui, ó, mulherada. Tudo bem, que é custoso, ó, como que eu tô. Nunca tinha mexido nos troços desse, nem sabia. Mas parece que vai funcionar. Vamos ver se eu sou uma boa autodidata. Agora, vou encaixar e torcer para que tenha dado certo. Figuinha. Agora, vamos ao teste. Ai, meu Deus do céu, torcer para que tenha dado certo. Vamos ver, cliquei em imprimir. Agora, vou ter que ligar, acho que desligar, né? Vamos ver. Liga. Para reiniciar. Agora, parece que tá funcionando, tá tendo uma boa leitura. E vamos ver se imprimir agora. Seja o que Deus quiser. E... Tcharam! Ai, tudo bem, que eu tô tudo imunda, mas olha. Segunda. Ai, perfeito. Vou, acho que começar a consertar impressora. Essa minha impressora aqui, ela é ótima. É a Epson L110. Ela nem tem mais, eu acho. Ela saiu de linha, mas ela é tão boa, tão boa. E aí, aqui, ela tinha... O que que tinha acontecido? Tinha enroscado um papel dentro. E eu puxei. Só que eu acho que eu puxei forte, só tem uma alavanquinha dentro. E pra levar pra consertar, gente, a pessoa vai pedir o olho da cara. E tudo com muita dedicação e paciência, a gente consegue. Então, abri tudo isso aqui. Fui no YouTube. Peguei esse site aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vi um coreano primeiro, aí fiquei prestando atenção. Depois voltei aqui só pra saber qual era a molinha em português. Consegui entender qual era a molinha com muita paciência. Fui encaixando. E aí, eu vi que deu certo. Tá vendo, mulherada? E essa impressora, ela é muito econômica. Eu sei que tem umas impressoras maravilhosas. Essa aqui, ó. É a Eco Tank. Ela é muito boa. E eu não quero me livrar dela tão cedo. Gente, nunca mais vou precisar levar a impressora pra consertar. A gente que estuda. A gente que lida com isso, que precisa imprimir um monte de coisa. Olha que benção. Oh, meu Deus amado. Muito obrigada. Espero ter inspirado vocês também. Viu, mulherada? Faz uma sujeira. Mas depois que tomar um banho, sai tudo isso aqui. Aí limpo isso aqui com álcool. E tá tudo certo. Oh, meu pai. Tô tão feliz. Tô orgulhosa de mim, ó. Beijão. Tchau. Tchau.